Prexinha 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 prefiro preta nega insonegar Esta misses é morena, nem cada já dissi eu sou nega Prexinha prefiro preta nega insonegar Pretinha, prefiro, preta, nega e sou negra Pretinha, prefiro, preta, nega e sou negra Eu sou morena, nem padre, eu já disse eu sou negra Coloca a mão pra cima pra quem já passou por cima De filha da porra, assiste e foi pra balada dançar O nosso estilo imita, adora falar na gíria Nosso dialeto imita e quer até patentear Não queira me ouvir alone, aquilo que me consome Tenho muito o que dizer, é melhor cê se cuidar Tenho amigo, blanco amigo, negro amigo, pá Pá que é igual do que aceito dos two fadais Pretinha, prefiro, preta, nega e sou negra Minho sua morena, nem padre, eu já disse eu sou negra Pretinha, prefiro, preta, nega e sou negra Pretinha, prefiro, preta, nega e sou negra Não sou morena nem pra beijar de si, eu sou negra Não sabe o que foi senzala Muito menos não sabe quem foi Dandara Acha bonitinha ser chamada de mulata Tá risada de piada, racista sem graça Eu não falei, mas eu tô ligada Branca recebendo mais e negra matada Não quero as fobras de nada Brigo por todas, a luta diária Branco, preto, amarelo, pago preço Tenho a preço, te respeito e mereço o mesmo sentimento Branco, pretinha prefiro preta nega e sou negra Não sou morena nem pra beijar de si, eu sou negra Branco, pretinha prefiro preta nega e sou negra Não sou morena nem pra beijar de si, eu sou negra Não sou morena nem pra beijar de si, eu sou negra Não sou morena nem pra beijar de si, eu sou negra Branco, preto, amarelo, pago preço Não sou mais pra beijar de si, eu sou negra Não sou mais pra beijar de si, eu sou negra Não sou mais pra beijar de si, eu sou negra